Essa aqui é o Roll Bar Mount, é um acessório para voltar em cano, serve para além de bike, para kart, para tudo que tiver um cilindro de cano omitola grande, até 6,35 cm de diâmetro, a gente consegue botar. Aqui tem um parafusinho que desenrosca, e aí abre, olha os cachorros, E como a abertura está para o lado, a gente vai ter que usar um adaptador desse para poder ficar de frente, né? E aí a gente põe aqui a... a GoPro. É isso aí. Valeu! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto